Deputado Santo Locutor Senhor Presidente, mesa diretora e colegas deputados, hoje eu volto aqui a esse microfone para mais uma vez falar da situação do município de Itapemirim. Eu queria enxergar por parte do Ministério Público, por parte do Poder Judiciário, como é que eles não estão atentos àquele município. O senhor prefeito Tampão, senhor Tiago Bessanha, decretou emergência financeira no município de Itapemirim. Está publicado no diário oficial. Ele conseguiu quebrar, deputado Jussi, o prefeito Tampão de Itapemirim, conseguiu quebrar o município de Itapemirim. Decretou falência financeira do município, está no diário oficial. Um absurdo. Conseguiram dilapidar todo o cofre do município de Itapemirim. E o Poder Judiciário continua perseguindo lá o prefeito afastado, doutor Luciano, que até lá na Justiça Eleitoral estão pedindo a prisão. E estão com os olhos fechados para o atual prefeito em exercício lá. É um absurdo o que está acontecendo em Itapemirim. Os serviços maquiados, de péssima qualidade. O deputado Jussi, outro dia, ele na Câmara disse, na Câmara Municipal, nos bastidores lá, que eu e V. Exª, deputado Jussi, estou citando V. Exª porque ela disse que eles estão nós dois. Não iríamos mais falar da má gestão dele de Itapemirim, porque o governador Paulo Artung tinha nos amordaçado. Não tem mordaça aqui, não. Governo primeiro que não teria coragem de fazer qualquer inserção, e muito menos por parte do nosso governador, ele teria essa disposição para tentar amordaçar o deputado aqui nessa casa. O absurdo conseguiu quebrar o município que recebe a segunda maior cota dos royalties no Estado do Espírito Santo. Está falido, porque dilapidaram, se locupletaram com a família, e o Ministério Público desse Estado, e o Poder Judiciário parece estar dormitando. Aguardo, doutor Eder, senhor que assumiu o Ministério Público, aguarda o Tribunal de Justiça as providências em relação ao prefeito Tampão de Itapemirim, que publicamente declarou agora a falência do município de Itapemirim. Está, decretou no Diário Oficial, né, um decreto de emergência financeira. Quebrou o município de Itapemirim e a população está desesperada. É só olhar as redes sociais das pessoas do município de Itapemirim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.